Eu achei interessante eles colocarem no jornal da Band uma matéria sobre angústia, que sinaliza o quanto as pessoas sentem isso, que a angústia é sinônimo de um vazio ali, daquela melancolia. É uma profunda inquietude. Tem variações, né? É, tem variações. Pra mim, pelo menos, ela predomina, né? E achei interessante. É sinal que muita gente tá sentindo isso. Pra eles colocarem num jornal, assim, popular, né? Na TV aberta. No horário nobre. É, sinal que muita gente tá sentindo. Interessante abordar isso, né? Porque eu vejo, assim, que a gente passou anos, quando a gente sentia angústia, você colocava um monte de coisa pra não sentir. E agora, a gente chegou a um ponto que não tem mais o que colocar. Sim. E você sente ela. E vai convivendo com ela. E se não ocorrer algo que não seja dessa coisa... Da criação da própria mente angustiada. É, da mente. Se não vinha aí uma cristificação, aí uma luz, alguma coisa, não tem como sair disso. A gente continua vivendo esse looping, né? De sentir o vazio ali, aquela coisa que, né? É... É uma coisa que não é nada bom, né? Aquilo, né? Você sente a coisa. Não tem nada que tira dentro daquilo que você conhece, né? Por mais que a gente andou, rodou tudo, não sai, não vai embora. Você usa muito o termo, assim, de nós sermos seres atormentados. É interessante, assim, que essa angústia, essa inquietude, né? E até nessa matéria que eu também assisti contigo, os caras falam que a angústia não é uma coisa única, ela é uma variação, né? De sintomas, né? Essa angústia, essa inquietude, esse estado de não estar bem, sempre teve presente na nossa vida. E aí a gente sempre foi condicionando uma atividade, uma busca, um prazer, uma forma de prazer sensorial, uma conquista material, alguma coisa que, quem sabe, desse um sentido e fizesse a gente sentir algo completamente diferente do que está sentindo. Nós tentamos tudo isso no campo do conhecido aí, dentro do material e do sensorial. E nada disso produziu. Até que o excesso de busca nessas coisas materiais e sensoriais produziu um vazio tão grande, uma angústia tão grande, que a gente chegou a pensar até na possibilidade do suicídio como vias de fato, certo? Nisso a gente começa aí, deu abertura aí pra uma busca espiritual. E aí nós começamos a tentar colocar, no lugar das coisas materiais e sensoriais, que nós vemos que não apagou a coisa, nós começamos a colocar essas coisas do campo da espiritualidade, do campo dos sistemas de crença, dos misticismos, dos esoterismos, das várias práticas, né? E isso também não resolveu. Isso aí também não acabou com essa inquietude. Agora, é notório a ocorrência em vários homens e mulheres a manifestação de algo que aí cada um com a sua cultura deu um nome pra esse algo, um deu o nome da vinda da graça, outro o contato consciente com Deus, outro nirvana, outro chamou de samadhi, cada cultura deu um nome pra isso. Mas o fato é que na história tá repleta aí de casos de homens e mulheres que eles tiveram algo que a partir desse algo foi instalada neles um modo de clareza mental e de liberdade psicológica que você, olhando a história regressa deles, eles não tinham. Você pega, por exemplo, o próprio Kishnamurti, é um ser extremamente medroso, inseguro, dependente psicologicamente do irmão. O cara teve aquela experiência e ele se libertou até daquela instituição lá, não lembro o nome agora, Ordem da Estrela, acho que é o nome. Ele desfez tudo. Ele falou, mano, tem que ser livre. E essas ocorrências nesses homens não dependeu de nada do esforço deles. Não foi uma ação calculada. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Como nós também tivemos lampejos disso, que aconteceu em momentos que a gente nem imaginava que aquilo ia ocorrer. Nem imaginava que aquilo existia. A gente não sabia que aquilo existia. Então também eu vejo agora o seguinte, se não ocorrer algo dessa magnitude, nós estamos pegos, literalmente pegos, porque é todo dia essa coisa, dessa inquietude, dessa angústia que não se cala, desse vazio, porque você olha para as coisas aí, que está todo mundo correndo atrás, que você já correu e você já vê que não faz sentido correr atrás, investir naquilo. Não faz sentido nenhum perpetuar isso, pela qual você já um dia fez parte dessa perpetuação. E aí você fica aqui, e aí, cara? Como encontrar algo que, pelo menos, dê quietude? É, porque todas essas coisas se mostraram insatisfatórias, né? Você viu ali, que eu vejo, assim, as pessoas se satisfazem com tão pouco, e eu não me satisfaço com absolutamente nada. Aí a mente vem e fala, não, você que é a aberração, você que é o problema, né? Pode ser que seja, né? Provavelmente, é óbvio, porque a forma de sentir aqui está doente. A forma de ver as coisas ainda continua insana, não tem clareza, não tem luz. Então eu vejo que somente uma luz aí pode clarear a coisa. Eu acho que todo ser humano, ele está no processo dessa busca da felicidade. Cada um está buscando. Atrás de uma série de coisas condicionais. Então cada um... Todo mundo quer ser feliz. Cada um está no momento. Sim. O momento nosso é que a gente passou por essa busca muito rapidamente, prematuramente, percebeu o falso disso. Já ouviu cedo, muito cedo. Percebeu, inclusive, o falso, dentro da própria busca espiritual, que as pessoas têm como a coisa mais sagrada. Nós percebemos, inclusive, o falso dentro disso. A limitação, inclusive, das várias escolas da psicologia. Não liberta. Você vê, inclusive, renomados profissionais falando e você bate o olho, você percebe, cidadão não é livre. É. Não é livre também. Está preso na estrutura egocêntrica. Entendeu? Então assim, se não surgir algo além, que eu venho dando o nome de um derrame de lucidez, cara, não sei o que vai ser da nossa existência. Porque é permanência na inquietude. Lógico, hoje, com uma capacidade inusitada de ficar com essa inquietude sem reagir aos impulsos emotivos reativos que ela está constantemente jogando para você. Que foi o que você fez a vida inteira. não perceber esses impulsos emotivos e sair reagindo de forma neurótica, imatura, criando mais adulteração para você e para o meio que lhe circundava. Então hoje há uma capacidade inusitada de sentar com essa inquietude, sem ficar buscando por doações psicológicas de fora, porque você percebe que fora está todo mundo igualmente doente como você. Está todo mundo perdido. Igualmente condicionado como você. para cada um que você chegar, ele vai vir com o pacotinho de condicionamento que ele está alimentando. É, mas é tudo condicionamento. Exatamente. Não tem sanidade. Você não encontra uma mente livre. Você olha em volta e não encontra uma mente livre. Não. Então, hoje, há uma capacidade de perceber. E eles falam assim, aonde você for vai ser mais do mesmo. Aquela cena do filme Matrix. Neil, não desce, não vai por essas ruas, porque você já conhece o que tem lá. Sabe onde vai dar. Você sabe que ali não tem. Não tem resposta. Então, se não surgir algo, nós estamos pegos. É. Porque, meu, hoje não dá nem para você conversar. Você vai conversar, o outro ainda está alimentando um monte de coisa. Você vai falar o quê, velho? Tem como. Vai falar o quê? Ele vai vir com aqueles pacotes. Ele ainda não conseguiu perceber. Puta, isso também não resolve, cara. Ferrou. Não chega nesse checkmate. Não. E quando não chega nesse checkmate, continua a busca. É busca no ilusório. Exatamente. Falso no falso. Mais do falso. Foi muito interessante na matéria que o cara mostrava, como é, onde é que você sente isso? Homem, é aqui no peito, aqui. Na boca do estômago. Começa aqui na garganta e vai descendo. O cara ainda fala assim, parece que você está com uma pata de elefante em cima de você e não consegue viver. Vem uma sudorese. É bem isso. Você fica aqui. Então, hoje é. Não tem mais esse papo de buscar por um contato consciente com Deus. Está sendo um contato consciente com o fluxo não solicitado de pensamentos e emoções que se contradizem de momento a momento. É ficar cara a cara com o inimigo, né? Entre aspas. Exatamente. É isso. Enquanto a gente não tem coragem de sentar e ficar com isso aí, e quando a gente fala sentar e ficar com isso, é figurativo. É figurativo, não é sentar. É uma metáfora. É levar o seu dia. Porque onde você vai, a cabeça vai junto. Não tem como escapar. Onde você vai, esse pensamento está ali. Essas emoções, essa inquietude. Esse sentimento, essa coisa da angústia, do vazio, da insatisfação. Quantos anos a gente fala sobre isso? Está aí. E nós, por nós mesmos, não saímos disso. Não sai. Eu vejo assim, tem que ocorrer alguma coisa que realmente liberte a gente desse estado de inquietude básica, que ela é básica. Ela está ali no fundo da estrutura emocional que nós criamos ao longo dos anos. Porque se não tiver o estado de bem-estar, não tem autonomia. E se não tiver autonomia, nós não vamos saber o que é esse papo de amor. Se isso existe mesmo. Essa impessoalidade. Essa coisa que vê beleza em tudo o que é. A gente não tem isso. A gente não tem isso. Inclusive, não tem algo que você olha e fala assim, cara, isso aqui faz total sentido de eu me entregar para isso. De eu colocar a energia do ser que sou nisso daí. Não tem. É, porque dentro dessa estrutura, tudo é condicional. Tem uma condição. Para. Não tem essa de que, ah, não. Tudo tem uma condição dentro disso. Está preso num cálculo muito limitado. É tudo cálculo. Muito limitado dentro dos próprios achismos. Então não tem essa. Que nem, às vezes, nem é achismo próprio. É achismo que você pegou de outro lá. Está trazendo do pai, da mãe, do avô. Está trazendo da cultura. É, da própria sociedade em geral. Enfim. Então, aí não tem uma clareza de percepção por si mesmo. Não tem um olhar inusitado. Quando tiver isso, a gente fica aqui, ó. Limitado a isso. Sentindo esse mal-estar que vai e vem, vai e vem, vai e vem. Eu lembro sempre daquela música do Dalton, que ele fala do medo, né? O medo, essas coisinhas estão tudo uma ligada para outra. Por isso que é tão... A base é medo. Que ele fala, o meu medo é uma coisa assim, que corre por fora, vai e volta sem sair. Define perfeitamente essa angústia aí. Nesse ponto que a gente está, não dá mais para ficar brincando de ser feliz. De interpretar o personagem feliz, equilibrado. Não. Não tem mais tempo para isso. Coerente, coerente. Muito infantil isso. Você tudo se mostrou infantil. Extremamente comportado. Não tem mais nada disso. Nós queremos saber, de fato, se isso existe de maneira genuína. E deixar de interpretar papéis, né? Exatamente. Que isso consome uma energia lascada da gente. Se é possível mesmo um estado de ser em que você não precisa de máscara e de interpretar papéis. Se você pode ser aquilo que você realmente é. Sem qualquer dependência de aprovação do meio. Se isso é realmente possível. Caso contrário, a inquietude está aí. Está aí. E aí E aí